Olha, na verdade, centralmente, no enfrentamento à política econômica que está sendo implementada pelo governo Lula e pelo Ministério do Haddad. Eu, com muita sinceridade, sei que sou militante há muitos anos, como vocês, e várias pessoas que acompanham outras palavras, é evidente que a gente precisa fazer uma caracterização da situação política do Brasil, do enfrentamento à extrema direita mundial, da importância de eleger o Lula em 2022, e nada disso está em jogo, quando a gente faz o debate econômico. Agora, existe um fio de continuidade, de uma política de austeridade que não é normal, não é ciência matemática, ao contrário, coisas que a gente milita há muitos anos contra e que está virando mantra do governo e de alguns setores da esquerda que não problematizam coisas que são óbvias, como esse conceito de superávit primário e de déficit fiscal muito usado pelos mercados, produz essa lógica de contienciamento do orçamento primário e, ao mesmo tempo, gastos ilimitados com a dívida pública, como bem falou o Antônio. Então, mesmo que você tenha tido uma mudança do teto de gastos para o Acabouço, a lógica é a mesma. E com a volta do piso da saúde e da educação, que é muito importante, mas uma previsão, uma permissão de crescimento limitado com um percentual muito baixo, o que acontece é que é inviável o arcabouço fiscal com a manutenção dos direitos sociais conquistados em 88, como o piso da saúde, como o piso da educação e políticas públicas de áreas prioritárias para todos nós, porque nesse contienciamento do governo, que é o que trata um dos PDLs, proporcionalmente o Ministério da Igualdade Racial perdeu 10% do orçamento. O Ministério das Mulheres, deixa eu ver qual é o percentual que perdeu, mas as mulheres também perdeu bastante, também próximo de 10%. Um orçamento que já é pequeno, né, gente? Nós não estamos falando de um orçamento comparado com o que o Lula teve no Lula 1 e no Lula 2. Nós estamos falando de um orçamento já rebaixado para áreas sociais importantes. Vamos pensar na crise que está acontecendo agora com os garanicos e a forma como a Força Nacional de Segurança está atuando e a necessidade de ter recursos estratégicos de enfrentamento firme ao agronegócio e aos coralistas que estão fisicamente atirando em indígenas. Toda a lógica de perseguição aos povos originários, enfim, então são ministérios que estão sendo desmontados na ausência de orçamento e que agora com o contingenciamento são mais montados. Igualdade Racial, Mulheres, em termos absolutos, vocês viram, né, na saúde, um contingenciamento altíssimo, né, e foi dois, não, quatro bilhões na saúde, dois bilhões nas cidades, um bilhão, vírgula duzentos milhões na educação. Então, é muito dinheiro. Um dos PDLs trata justamente disso, né, da questão da revogação dessa portaria do contingenciamento. Ah, é porque vocês têm ilusão de que o parlamento burguês pode votar? Não, não, a gente conhece a dinâmica da correlação de forças, e não é correlação de força interna, porque o parlamento é uma instituição de classe, sempre foi e sempre será, né, a gente luta para outras organizações populares, sociais, para ter outro tipo de poder. Agora, o que acontece é que se não tem um setor crítico da esquerda socialista, que usa todos os passos que está para denunciar uma política econômica que inclusive atrapalha o governo, que inclusive atrapalha a entrega de medidas sociais importantes para que a gente siga enfrentando o bolsonarismo. O Bolsonaro foi derrotado na eleição e não o bolsonarismo, e uma agenda econômica de austeridade ajuda a extrema-direita, ajuda o bolsonarismo, não a crítica legítima da esquerda socialista e da esquerda radical. Então, a gente apresentou o PDL para poder fazer esse debate, né, Cláudio? Opa, para aí, porque a mídia burguesa, como vocês bem falaram na abertura, ninguém fala, a mídia burguesa aplaude, a mídia burguesa faz pressão para esse tipo de coisa. E os mercados, que a gente sabe que há meia dúzia de gente no Brasil, muito rica, é verdade, com muito poder econômico, muito poder político, é isso que querem, porque estão ganhando bastante com essa dívida pública, com essa taxa de juros, com a autonomia do Banco Central, com esses temas da agenda econômica brasileira que vocês conhecem, que gera mais desigualdade, mais concentração de renda e de riqueza. Então, esse é um. O outro é o debate do piso da saúde e da educação, porque, o que acontece? O governo tem vários emissários, né, enfim. Desde que foi votado o arcabouço, vocês devem lembrar que a gente foi, o pessoal votou contra, foi uma luta também da esquerda do pessoal, dentro do próprio pessoal, o importante para garantir essa votação e a elaboração de economistas muito importantes, como o David Caixa, etc., entender a dimensão da agenda econômica, enfim. Mas nós alertávamos sobre o piso. Quando o Haddad esteve lá e eu perguntei, ele não me respondeu isso. Respondeu o resto, dizendo que o crescimento do Brasil ia vir com um investimento privado. Eu disse, meu Deus, podia ser qualquer neoliberal falando. Mas, enfim, essa parte do piso da saúde... É, Antônio, o pessoal acha que eu sou jovem. Eu estou falando aqui com o Antônio, nos seus cabelos brancos também tem o meu. Eu tenho 40 anos, comecei a me litar no final da década de 90. Nem com esse papo liberal para cima de mim, não, né? Que eu criticava o Fernando Henrique lá atrás, aí, não, né? Mas, enfim, ele respondeu isso, mas não respondeu do piso da saúde e da educação. Como você tem um limitador de 2,5, aí você pode ampliar o valor do orçamento para o outro. E, no máximo, 0,7 nas chamadas bandas que eles criaram, para manter a lógica da meta fiscal. E o piso da saúde e da educação cresce a 100% porque estão preservados constitucionalmente. Ou o governo zera as outras áreas sociais e liquida a Previdência e faz nova reforma da Previdência. Eles fazem isso aqui. Ou, na lógica do arcabouço, né? Não na nossa lógica. Ou revoga o piso constitucional da Constituição. Transforma ele em flexível, como tentou o Paulo Guedes e o Bolsonaro e não conseguiram. Mais ou menos foi isso que eles falaram, o piso da saúde e da educação. Teve aquele jabuti que o Zeca Dirceu incluiu num projeto que não tinha nada a ver, vocês devem lembrar. Ele botou, ao invés de receita corrente, botou receita corrente líquida. O que tirou alguns milhões da saúde e da educação para fechar a meta fiscal, etc. Então, o secretário do Tesouro e essa turma, dia sim, dia também fica falando. Ah, vai ter que mexer no piso. Ah, não sei o quê. Embora o núcleo político do governo não fale, porque sim, tem muita pressão social dos setores da luta da educação, da saúde, etc. E ainda bem, tem que ter mais ainda na nossa opinião. Só que é isso. O David Decaxe sempre usava o exemplo do carro, né? É como um carro está a 70 km por hora na sua frente e você vai com um carro a 100 km por hora. 70% que é o que pode crescer, 100% que exige o crescimento na área da saúde e da educação bate. Não tem, né? Dentro da lógica do arcabouço. Não tem que romper a lógica do arcabouço, mas não. Tem a pressão dos mercados para romper com os direitos sociais conquistados em 88. E aí tem um terceiro que a gente nem comentou aqui, mas que eu acho que também é muito importante, que é o tema das parcerias público-privadas, né? Que estão sendo incentivadas pelas debêntures e que tem a ver com a possibilidade de privatização de gestão de presídio, de gestão escolar, parques, florestas, etc. A portaria do que pode ser usado nas debêntures incentivadas, né? Foi ampliada no governo Lula. E estudos estão sendo feitos, né? Via BNDES, etc, etc. Para esse tipo de parceria público-privada, entre aspas, que a gente sabe que ele manda o privado. E ao mesmo tempo privatiza áreas essenciais. Então, nós também fizemos um PDR. Eu não me lembro, esse acho que outros deputados da bancada também assinaram. Depois posso ver os nomes, mas acho que vários assinaram, como Erundina, Chico, enfim, além de Sami e Glauber, né? Mas também é um debate importante, porque tem uma agenda econômica em curso, né? E aí o governo, para fazer PAC, para fazer investimento, para fazer... Vai numa lógica que é uma lógica da precarização, né? Na prática, quando segue uma agenda econômica social liberal. Então, e olha, porque assim, eu não sei o que vocês acham. Às vezes a economia, ou discutir a economia, parece muito distante do povo. Mas a gente está falando de algo muito concreto no país do hiperencarceramento da juventude negra. O que significa parceria público-privada em sistema carcerário? Olha o que significou nos Estados Unidos a fábrica de mercantilização de vidas, de superexploração, de violação de direitos humanos. Mesmo no Brasil, os poucos casos que se tem são os piores. Então, sabe, acho que é um debate que não é a cortina de fumaça, ao contrário do que dizem de muitos por aí. Mesmo os debates, enfim, necessários, que o pessoal não quer debater, como, por exemplo, a absurda PEC 45, que criminaliza o usuário de maconha, enfim, essas coisas assim, e que tem um diretor da esquerda que foge desse debate, que precisa ser feito. Não é a cortina de fumaça, né? É bem concreto. Estamos falando de muita gente que pode ser encarcerada numa lógica de mercantilização e de privatização ou numa lógica de criminalização dos usuários. Dá uma coisa.